Natal é um tempo muito bacana de festa, de alegrias e tem um momento mais importante também no Natal que são os prêmios da Associação Comercial e Industrial Rural de Andradas. Para falar sobre a campanha Natal de Prêmios da Cira, aqui conosco no estúdio, Paulo Roberto Galvão de Castro, o Paulinho, como é conhecido aqui, pode chamar de Paulinho, né Paulinho? Sim, sim. O Paulinho, fala um pouquinho sobre a campanha expectativa para esse ano, melhorou em relação ao ano passado, está igual, como que vai ser? Quero que agradecer a oportunidade em nome de toda a diretoria e todos os nossos associados estar aqui hoje para falar um pouco da campanha. A campanha, o ano passado, foi um sucesso, Luiz, e esse ano a diretoria resolveu melhorar ainda mais essa campanha, com mais prêmios. O ano passado foram mais de 350 prêmios distribuídos instantaneamente na Raspadinha. E esse ano, além do carro zero quilômetro, que o ano passado foi sorteado o carro no final do ano, ainda também são 5 TVs, 4 de 32 polegadas e mais uma de 50 polegadas. Isso será sorteado no final do ano. E os prêmios na Raspadinha durante todo o ano. Na Raspadinha, você falou quantos prêmios? São mais de 350 prêmios. O Paulinho, como que é distribuído para o comércio, as Raspadinhas, saber se eu vou ganhar em tal loja, se eu vou ganhar na outra loja, como que é feito isso? Toda loja tem a possibilidade de ganhar um prêmio? Sim, Luiz. O legal que a diretoria chegou ao consenso é que há alguns anos a empresa participava e distribuía muitos cupons e não saía nenhum prêmio dentro da sua empresa. Então, a cada 500 Raspadinhas tem um prêmio. Esses lotes são distribuídos de 500 em 500. Um exemplo, quem optar pela campanha ouro, ele receberá junto com essa cota 1.500 Raspadinhas. A possibilidade é então de 3 prêmios. Exatamente. São 3 prêmios dentro da sua empresa. É uma grande oportunidade do cliente, do comerciante participar, ganhar e o comerciante também ganha. Ganha também. É a oportunidade da fidelização de clientes, que antigamente nós distribuímos cartões de Natal, tiravam o funcionário da sua venda, deixavam de vender para distribuir um cartão de final de ano. A Raspadinha veio para ajudar isso. As pessoas ligarem para os seus clientes, tem lá alguns conhecidos clientes, chamá-los para a sua loja. Olha, vem aqui que você vai ganhar uma Raspadinha para você concorrer a um prêmio instantâneo e há um carro no final de ano e mais 5 TVs. Isso é muito legal. Então, você fideliza o cliente e também aumenta as suas vendas. Existem aquelas empresas que há tantos reais de compra, ele vai entregar de brinde uma Raspadinha. Então, isso aumenta as vendas. Então, são duas possibilidades. A fidelização de clientes e também aumentar as suas vendas. A previsão de início da campanha, Paulinho, começa quando? As Raspadinhas começaram a ser entregues agora no começo de novembro. Aí, a distribuição fica a cargo do dono da empresa, ou seja, da cota que ele adquirir, ele fica à vontade na época que ele quiser começar a distribuir. Muitas pessoas começam já de imediato e outras esperam um pouco para fazer essa fidelização de final de ano. Bom, tem algumas lojas que distribuem mais Raspadinhas, por causa do movimento de pessoas e clientes e outras menos. Assim que terminar esse lote, por exemplo, de 1.500, no caso aí de 1.500 Raspadinhas, ele pode até adquirir. Ele tem que adquirir o lote completo, 500 no caso. O vento separado, 200, 300. Sim, eu vou explicar um pouco como funciona. Pode até vender 200. Sim, pode também. Quem optar pela modalidade ouro, a cota ouro, ele recebe 1.500 Raspadinhas, a sua empresa, a sua logomarca, é divulgada em todos os meios de comunicação e também é mais barato para comprar Raspadinha avulsa depois que terminar essas 1.500. A prata, ele recebe somente uma urna e um banner e a sua empresa não é divulgada nos meios de comunicação, mas ele recebe 500 Raspadinhas e dentro dessas 500 tem um prêmio. Vamos supor que a empresa dele terminou as 500 Raspadinhas, faltam 15 dias, ele quer optar para comprar mais. Ele pode comprar avulsa de 100 em 100, só que a gente sempre dá um conselho, compre um lote de 500 que é garantido que lá tenha mais um prêmio. Então, quem optar pela ouro e comprar mais 500, são dois prêmios. Aconteceu ano passado, empresas compraram muitas Raspadinhas avulsa, então eles chegaram a distribuir mais de 20 prêmios dentro da sua empresa. Olha que legal para você ver, você compra, os 1.500 participam e proporcionalmente as 500 Raspadinhas que são vendidas a parte depois, ela é mais barata. E quem optar pela ouro também é mais barata. Paulinho, no caso de uma campanha, no total, quantas Raspadinhas são distribuídas? Olha, em cupons, nós chegamos a mais de 200 mil cupons. E o ano passado, nós chegamos a quase 300 mil cupons. Ou seja, desculpa, 300 mil Raspadinhas. Então, para você ter uma ideia, se você dividir pela população, praticamente muitas pessoas vão ganhar prêmio esse ano aqui com a Associação Comercial. Que bom, né? Torcemos para que as pessoas realmente sejam felizadas nessa campanha da Associação Comercial. Paulinho, a entrega de prêmios vai ser depois do Natal, antes do Natal, local também desse evento, né? Que é interessante. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Foi igual o ano passado, né? A Raspadinha. A pessoa raspou, ela ganhou um prêmio. Automaticamente, ela se dirige à Associação Comercial com o representante da loja. Nós vamos tirar uma foto e essa foto fica à disposição do empresário para divulgar nas suas redes sociais. E é instantâneo. Raspou, ganhou, é só se dirigir à Associação Comercial junto com o representante da loja para retirar o prêmio. Já os outros prêmios finais, porque você raspa lá, você ganhou, tudo bem. Você não ganhou, continue participando. Preencha o verso e concorra a um carro zero quilômetro e mais cinco TVs. Você vai preencher, colocar na urna. No final do ano, o sorteio vai acontecer na praça, doutor Alcides Moscone, a partir das 19 horas. E lá nós vamos jogar todas essas raspadinhas no local e lá vão ser sorteados. Aí o sorteio será do carro e mais cinco TVs. Então é dessa forma que funciona esse ano e o ano passado também foi assim. O ano passado eu fiz até uma observação, eu até cheguei a comentar sobre... Existe uma pergunta, mas estava muito pequena a letra. Algumas pessoas talvez não estavam nem enxergando aquela resposta lá, onde preencher a resposta. Sim, Luiz. Hoje a Associação tomou um cuidado a respeito disso, vai ter essa pergunta também. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Luiz. Porque é interessante que as pessoas saibam que lá é só um xizinho que você faz. Qual a data que é comemorado o Natal? Dia 25 ou outros. Então a pessoa tem que responder que isso faz parte da regulamentação da campanha, que é na verdade uma enquete. Se não estiver preenchido, tem que preencher porque senão não vale. O que acontece? A raspadinha é terceirizada, ela tem um padrão. Inclusive na raspadinha tem as regras. Esse ano não deu para aumentar muito não. Mas o que a gente está fazendo, nós da Associação estamos fazendo? Explicando para todos os participantes, todas as lojas dos participantes, para não esquecer, na entrega da raspadinha, falar a primeira coisa que você faz, mesmo que você preencha a raspadinha depois, porque muita gente leva a raspadinha para casa. Ah, depois eu preencho e coloco na urna. Que é legal também, porque ela vai voltar na empresa para colocar a raspadinha. Não esquecer de avisar e colocar essa data, Luiz. Obrigado pela lembrança, é bom falar para não esquecer mesmo. Porque tem que estar lá respondido a essa pergunta. Você falou que essa volta na loja, eu quero completar, complementar esse ponto que eu acho muito importante. O retorno para o comerciante em participar de uma campanha como essa, Paulinho. O que eles falam, como eles avaliam o resultado? Sim, foi muito interessante que o ano passado muitas empresas foram pessoalmente na Associação Comercial nos agradecer do modo como a campanha aconteceu, da procura. Muitas lojas que não participaram, as pessoas chegavam, ô, você tem raspadinha aí? Ah, não, não tem. As pessoas iam em outras lojas comprar. Então, as lojas que participam da campanha de Natal, com certeza elas são mais procuradas. E o resultado foi fantástico. empresas que não participaram, ficaram muito contentes de participar. E aquelas que já participavam e que até sortearam prêmios. Elas ficaram felizes porque ela tinha certeza que ela estava dando, proporcionando para o cliente uma satisfação de receber um prêmio. Muito bem. Muito bom, foi muito bom. Pauloinho, queria agradecer a presença de você aqui, representando a Associação Comercial. Você falou que foi um sucesso no ano passado. Desejamos que seja sucesso dobrado este ano porque já se firmou a campanha de Natal da Cira. Ela já é palpável, né? Já há muito tempo e cada vez mais vem se reafirmando. Muito obrigado pela presença que hoje, sucesso dobrado, como eu falei, nesta campanha. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço aqui em nome de toda a diretoria e de todos os nossos associados. Você que ainda é no associado, dá uma passadinha na Associação Comercial. Você que não tem a campanha, passe lá. Nós estamos à sua disposição porque a Associação Comercial é a casa do empresário. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos. Muito bem. Nós conversamos hoje com um diretor, um dos diretores da Associação Comercial, Paulo Roberto Galvão de Castro. E o assunto destaque aí para a campanha de prêmios Natal à Cira. E o assunto destaque aí para a campanha de prêmios Natal à Cira.